Homenagem ao dia das mães. Turma Eja, professora Misael e Sabino. Dramatização, tipos de mãe. Participação da Maísa, minha filha. Mãe que se sacrifica. Muitas vezes abre mão de algo só pra não deixar falta nada pro filho. Que desgaste. Filha, nós vamos jantar? Pão. Você quer comer pão? E o seu, mamãe? Ah, filhinha. A mamãe não tá com muita fome não. Você pode comer. Tá bom, mãe. Mãe que se preocupa. Filha, você caiu. Ah não, vamos. Vou te levar pro hospital. Mãe Raiz, muito brava. Mas que só quer o melhor pro filho. Tá pulando, mamãe. Mas você tá pulando. Pode ser. Se você cair e você chorar, eu vou lhe dar a peia. Mãe de primeira viagem. Pra hospital comer o bolacha do chão. Mãe de muitos filhos. Mãe que conta histórias pra seus filhos na hora de dormir. E eles viverão felizes para sempre. Boa noite. Mãe que brinca com seus filhos, dedicando-lhes o seu carinho e tempo. Mãe que ensina seus filhos, educando pra vida, preocupada com o futuro melhor. Mãe que tem o melhor abraço do mundo, que cura toda e qualquer dor. Mãe que faz sentir especial. Mãe que faz de tudo só pra ver seu filho feliz. Mãe que faz de tudo só pra ver seu filho feliz. Não te escutei. Escolhi os meus caminhos. Mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. Mãe que ensina a fé e constrói valores. Você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço. Mãe, eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é... Mãe, eu te agradeço. Obrigado.